Aí galera, já saíram do sol, os três já tomaram banho do sol, passaram os 20 minutos no sol, estão todos de volta, tomado banho fresco, com água nova, tudo sossegado, tranquilo, é seu devido lugar agora, tá vendo? Agora eles ficam aí, tomando a fresca da ventilação, não tomou mais banho de sol hoje, só à tarde, à tarde eu boto de novo, às quatro horas, três horas, quatro horas, o sol tá quente, aí como eles são na sombra, e eles recebem a ventilação aqui, tudo bem, eu pego e coloco cinco, dez minutos, tem que tomar um solzinho, tomar um banho na água do sol, lá no sol, daí eu tiro, depois disso aí eu tiro, aí fica show, tá vendo? É assim que eu curto com os meus bichos, sossegado, tranquilo, e tomando banho de sol, no tempo determinado, esse aí é o filhote chucro, tá vendo o que tá chamando aí, ele tá cantando já, rapaz, tá cantando galego, soltou no canto, nesse aqui, ó, quer ver? Ó o chucro, ó, tá retado cantando já, três dias, né, chegou aqui, entrou na cantoria junto com os outros, ele tá abrindo o bico aí, tá me dando prazer, em cantoria, ali é o outro chucro também cantando, três dias, chegou junto com aquele, cantando com, é do meu vizinho, ele canta pra caramba, rapaz, é um piado alto, viu? Blackbird. E ali é a faísca. Pronto, tá aí, sossegado, os pássaros pretos. Agora aqui, tá o casal. Olha aí, olha aí, olha aí, no sol, né, ele já deu bem de sol, já tirei, mas ele é teimoso, gosta de sol, como tem proteção, eu faço questão de deixar mais um minuto, mas já tomaram banho na água ali, viu? E continuou no sol. Já vou tirar, não posso deixar muito tempo, porque a pele esquenta muito, entendeu? E apesar de já tomar banho, torno a trocar água de novo, bebedouro, comida, tudo troco. Olha. E aí E aí Obrigado.